Em busca da raça V4 no Blox Truits. Durante a minha caçada de balt, eu ando perdendo muito pra pessoas que usam o V4. Então eu resolvi pegar a minha. Não que eu vou usar, mas se alguém usar, meu parceiro, eu não vou ficar na desvantagem. E mano, que coisa difícil de conseguir. Eu fiquei o dia todo caçando uma tal de uma ilha da miragem, que você também só pode achar ela na lua cheia. Porque se você achar ela em outra lua, não vai servir pra nada. E eu tava horas e horas caçando, até que meus amigos acharem outro servidor. Chegando lá, me falaram pra ir pra parte mais alta da ilha. Pra mim desligar o haki, tirar qualquer coisa da mão e só ficar olhando pra lua que ela ia brilhar. Só que aí, ela não brilhou, meu parceiro. Aí eu não entendi, porque a miragem acabou e eu tava mó triste. Porque geral eu tinha conseguido fazer a lua brilhar, pegar da engrenagem e só eu tava lá. E foi aí que me perguntaram se eu já tinha derrotado o Katakuri V2 e pegado o Miho Fractal. E adivinha? Eu nunca tinha feito isso. Porém eu acabei dando sorte também pra compensar. No primeiro servidor que eu entrei, eu acabei achando o Cálice. Dentro do primeiro baú, lá na ilha do Porto. E agora é só fazer o Cálice Doce e derrotar o Katakuri. Mas isso fica pro próximo vídeo.